Na questão 6, é para encontrar qual é a solução dessas equações. Então, aqui nós temos uma equação onde o denominador aqui, nós temos frações e o denominador aí são diferentes. Então, vocês vão encontrar o múltiplo de 3 e 4, que é o número 12. Então, aqui vai ficar 12 divididos por 3 vezes 1, que vai dar 4. 12 divididos por 3 vezes 2, que vai dar menos 8. Então, menos 8y. Igual, 12 divididos por 4 é 3, e aí 3 vezes 5 é 15. 12 divididos por 4 vezes menos y é menos 3y, é menos. Aí, 12 divididos por 1, que está aqui embaixo, vai ficar 12. 12 vezes 3 é 36, menos 36. Então, agora eu vou, vai sumir esses números 12, né? E aí, vai ficar só o valor de 5. Então, agora, passando esse menos 3y para cá, com sinal contrário, vai ficar mais 3y. igual, então, fazendo a soma dos valores, né? Desses dois valores, e passando para cá, vai ficar menos 21 com menos 4. Então, menos 8y com mais 3y vai dar menos 5. E aí, vai ficar igual, menos 21 com menos 24, é menos 25. E aí, fazendo aqui a divisão por menos 5, eu vou ter x igual a 5. Na questão B, então, nós temos aqui, né, soma e subtração com frações. E os denominadores aí são diferentes, então, também preciso encontrar qual que é o múltiplo, né? Mas, antes disso, eu preciso fazer essa multiplicação. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes t é 2t. E agora, qual que é o múltiplo aí desses valores? O múltiplo de 5, 6 e 10 é o número 30. Então, agora, 30 divididos por 5 vezes 2 é 12. Mais 30 divididos por 5 vezes 2t, 12t. Menos 30 divididos por 6 vezes t, 5t. 30 divididos por 10 vezes 3 é 9. Então, agora ficou esse valor aqui de cima. Então, é 12t, né, aqui, menos 5t, que vai dar 7t, igual, aqui, o mais 9 e o menos 12, o mais 12 passa pra cá, menos 12. Então, eu vou ter menos 7 igual a menos 3. E o t vai ser igual a 3, menos 3, sobre 7. A questão C. Então, aqui, né, eu tenho também aqui fração, os denominadores são diferentes, preciso encontrar o múltiplo, mas, primeiro, eu preciso fazer essa multiplicação. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes mais 2 é menos 6. E aí, menos 3 eu vou repetir e vou repetir esse valor também. O múltiplo entre 7, 1 e 2 é 14. Então, vai ficar 14 divididos por 7 vezes 3x, que vai dar menos 6x. 14 divididos por 7 vezes 6, menos 12. 14 divididos por 1 vezes 3, 42. 14 divididos por 2 vezes x, menos 7x. Então, agora eu vou ficar com esse valor aqui, dessa equação. E o 7x vai passar pra cá com o sinal contrário, né? Então, vai ficar aí mais 7x. 6x mais 7x é igual a 1x. Esse, menos 12 e esse, menos 42, né, eles vão passar pra cá com o sinal contrário. Vai ficar mais 54. Na questão do número 7, é pra determinar qual que é a solução de cada uma das inequações. Então, olha só. Na questão A. Então, na questão A, nós temos aqui 2 mais 5x, menor do que menos 10, mais 2x. Então, eu vou passar esse mais 2 pra cá com o sinal contrário. Vai ficar 5x menos 2x, menor, menos 10. O mais 2 vai passar pra cá sendo menos 2. Vai ficar mais 3x, menor do que menos 10 com menos 2, vai dar menos 12. Então, o 3 está multiplicando, passa dividido 12. 12 dividido por 3 é igual a 4. Menos com mais vai ser menos. x é menor que menos 4. Na questão B. Primeiro, eu preciso fazer aqui essa multiplicação. Então, 3 vezes y, 3y, menos com mais vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 1 é 3. Maior igual, menos 11, menos 4y. E agora, esse menos 4y passa pra cá com o sinal contrário. E esse mais 3 passa pra cá sendo menos 3. Então, menos 3y com mais 4y é igual a 1y, que é maior ou igual. Menos 11 com menos 3 é menos 14. Na questão C. Então, primeiro, eu preciso fazer sempre essa multiplicação. Então, eu vou repetir esses valores. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 6 é 12. Repito mais 10. Então, agora o que tem y vai ficar desse lado, que dá desigualdade. Então, vai ficar y, esse mais 2 passa pra cá sendo menos 2y, menor do que 22, que seria 12 mais 10, que dá 22. Menos 9 passa pra cá sendo mais 9. Então, aqui vai ficar menos 1y, menor do que 20, 31. E agora, o menos 1 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar y maior do que menos 31. Agora, aqui nesse caso, eu também tenho aqui essa fração. Então, quer dizer que eu também preciso colocar um denominador aqui como número 1 e aqui também. Só que primeiro, vamos fazer aqui a multiplicação. 3 vezes x é 3x. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, o múltiplo entre 2 e 1 é igual a 2. E aí, 2 divididos por 1 vezes x é 2x. 2 divididos por 2 vezes 3x é igual a 3x. 2 divididos por 2 é igual a 1. 1 vezes 4 é 4. E aí, 2 divididos por 1 é igual a 2. E 2 vezes 0 é 0. Então, eu fiquei com esse valor aqui. Então, agora o que tem x fica do lado e os números que estão sozinhos vão pra cá. Então, mais 2x com menos 3x é igual a menos 1x. E aí, o menos 12 vai passar pra cá sendo mais 12. Menos 1 divididos por 12 vai ficar 12 divididos por menos 1 que é igual a menos 12. Então, x é menor ou igual do que menos 12. E aí, por que esse sinal de desigualdade se inverteu? Porque sempre que a gente dividir por um número negativo, ele vai inverter o sinal. Então, a gente dividiu aqui 12 por menos 1. É um número negativo. Então, ele também vai inverter aqui o sinal. Se é maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Na questão do número 8, ele diz o seguinte. Em um terreno retangular, a diferença... Então, olha só. A diferença entre a largura e o comprimento... Entre a largura e o comprimento, ela é igual a 4. Quais são as possíveis medidas inteiras para que o perímetro seja menor do que 24 metros? Então, nesse terreno retangular, nós podemos dizer que o comprimento aqui, ele mede c e que a largura, ela mede 4, é a diferença de 4. Então, seria c menos 4. Se o perímetro, ele é menor que 24 metros, nós podemos escrever essa seguinte inequação. Então, olha só. Seria 2 vezes o c menos 4, porque são dois lados aqui. E aí, mais um c mais um c. Então, seria 2c. Então, qual que seria esse valor? Então, 2 vezes c é igual a 2c. 2 vezes menos 4 é igual a menos 8, mais 2c, menor do que 24. Então, olha aqui. Mais 2c com mais 2c é igual a 4c, menor do que 24. Ou menos 8 vai passar para cá, sendo mais 8. Então, vai ficar 4c menor. 24 com mais 8 é igual a 32. Então, ficaria c menor do que 32 aí, dividido por 4. E agora, quanto que é 32 dividido por 4? É igual a 8. Então, o c, ele seria aí menor do que 8. Então, analisando aí essa situação, né? C, ou seja, o comprimento, ele é menor aí do que 8. Então, quais são esses valores possíveis, né? Então, olha o comprimento e a largura. Então, poderia ser menor do que 8. Então, poderia ser 7 metros no comprimento. E aí, na largura, como são 4 metros a menos. Então, seria 7 menos 4, que daria 3. Também poderia ser 6 metros. E aí, 6 menos 4 daria 2. 5 metros, daí 5 menos 4 seria 1 metro. Na questão de número 9, com pentágonos regulares, com 1 centímetro de lado, formamos uma sequência de polígonos, como aqui na figura. O perímetro do primeiro polígono é igual a 5 centímetros. O perímetro do segundo é igual a 8 e assim por diante. Quantos pentágonos são necessários para formar um polígono com perímetro igual a 1.736 centímetros? Então, organizando aqui, né, esses dados. Então, olha só. O primeiro, ele tem aqui 5 centímetros de perímetro. O segundo, no exercício, já fala que ele tem 8. Então, a diferença entre 5 e 8 é 3. Então, quer dizer que o terceiro vai ter 8 mais 3, que vai dar 11. Aí, o quarto vai ter 11 mais 3, que vai dar 14. Então, eu preciso descobrir aí qual que seria esse termo, né, que vai ter aí o perímetro igual a esse valor. Então, o que eu posso fazer? Então, aí, analisando, né, esses valores, então, nós vemos que lá na primeira figura é 3 vezes 1 mais 2, que vai dar 5, né? São 3 lados que medem 1 centímetro, mais 2, que vai dar 5. Na segunda, é 3 vezes 2, mais 2, que vai dar 8. 3 vezes 3, mais 2, que vai dar 11. 3 vezes 4, mais 2, que vai dar 14. Então, para descobrir qual que é o número, né, que vai ser igual a esse valor no perímetro. Então, eu não sei qual que seria aí o número de lados. Então, seria 3 vezes N, mais 2. 3 vezes N é 3N. Esse mais 2 passa para cá com sinal contrário. Então, fica 3N igual ao 1.734. Então, o N, dividindo esse valor aqui por 3, vai ser 578. Então, qual que é a resposta correta? É a letra E.